Foi indiciado por lesão corporal nesta quinta-feira o torcedor do Internacional que agrediu um cinegrafista da RBS-TV no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. O homem de 33 anos estava com a filha de 3 anos no colo quando invadiu o campo após a partida contra o Caxias no último domingo. Além do indiciamento por lesão corporal, o homem foi responsabilizado por invasão de campo, conforme previsto pelo Estatuto do Torcedor. De acordo com a advogada do torcedor, o investigado invadiu o campo para proteger a filha, porque tinha medo do que estava acontecendo na arquibancada. De acordo com a polícia, a mesma versão foi apresentada pelo homem durante o depoimento. A polícia civil segue investigando o caso e apura eventuais crimes cometidos pelo torcedor em relação à sua filha, como exposição a vexame ou constrangimento.